Eu queria alimitar as pessoas de salário, pelo contrário, eu só quero ouvi-las. Eu quero ouvir todas, e como queremos ouvir todas, e faltam 16, e nós devemos acabar às 18h30, eu peço realmente que haja um poder de síntese a quem vai falar. E que compreendam que eu não estou aqui para deportar a palavra a ninguém, só que é realmente é que todos possam falar, e todos tenham essa oportunidade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Rodrigues. Tive o enorme prazer de ter como professor o doutor Paulo Moraes, e apreciar desde essa altura as suas qualidades pessoais, não só profissionais, que as pessoas também são inquestionáveis, mas pessoais. E já dessa altura assistir e presenciar a sua cruzada. E pensava, e refletia, nas motivações que podem levar uma pessoa a enfrentar todo um sistema, todo um aparelho, todo um conjunto de interesses, sem nunca renunciar, sempre convicto, sempre com força e preservarança. Esse exemplo, que deve ser tomado por todos nós, sem qualquer favor digo isto, apenas um profundo respeito e amizade, esse exemplo, dizia, que deve ser tomado por todos nós, no nosso dia a dia, nas nossas intervenções, em todas as situações com que nos deparamos na sociedade, e que facilmente ignoramos e fechamos os olhos, porque é muito mais confortável, digo-vos, estar em casa, sentado ou no café, discutir os problemas da sociedade, do que estar realmente a intervir, a apontar o dedo, a dar o corpo às balas, e a fazer valer os nossos direitos, como cidadãos, como contribuintes. Pequenas atitudes. Não precisamos de ir para uma Assembleia da República. Não precisamos de manifestações. Embora são necessárias, por vezes. Mas não precisamos desses grandes fenómenos, dessas grandes transformações. A transformação fazemos-la nós, todos os dias, no nosso dia a dia, ao questionarmos, ao colocarmos em causa, ao confrontarmos quem tem os poderes, do que está mal, do que nós exigimos. Porque sabem o que é que os políticos mais têm medo? É de pessoas livres. Pessoas livres porque estão descomprometidas. de sistemas. Não imaginam o quanto eles receiam essas pessoas. Não imaginam que quando se deparam numa casa de poder, e esta é uma casa de poder, e são milhares de casas de poder como esta ao longo do país, não imaginam a reação quando vêem alguém desconhecido a questioná-los. Tentam logo, muito mais. Tentam logo, muito mais. Tentam classificar, tentam dissecar, porque só assim é que conseguem triunfar. É nossa obrigação não deixar que isso aconteça. É nossa obrigação iremos às reuniões das lutas de preguesia a participar. É nossa obrigação iremos a estar chegando a todos os lugares. Não estejamos à espera de grandes feitos, porque a democracia somos nós. A democracia constrói-se de base. A democracia constrói-se todos os dias. Porque se estamos à espera de alguém que dê a cara por nós, como um conjunto de cidadãos que está aqui, com esforço pessoal, financeiro e de disponibilidade, o fez para poder estar aqui hoje a falar, nós temos que fazer muito mais. O que temos feito, perdoem, é a minha opinião, é muito pouco. É muito, mas mesmo muito pouco. E se a democracia está doente, a culpa é nossa. Bravo! Nós temos essa obrigação, mas não é uma obrigação, é um dever. É um dever. Quando chegamos à altura das eleições, em honestidade, em seriedade, quantos de nós vão votar? Quantos de nós acham e procuram justificações para não votar, sejam elas mais justas ou menos justas? Nós esquecemos com facilidade que aquilo que construímos é aquilo que estamos a destruir. A nossa ausência é um voto. É um voto para alguém fazer por nós aquilo que nós não queremos que seja feito. É passar um cheque em branco para que as pessoas o preencham, aqueles que têm o poder o preencham. E estamos todos a pagar essa fatura. Dito isto, o meu muito obrigado e reconhecimento às pessoas que estão por trás desta iniciativa, porque são pessoas que em determinado momento disseram basta e passaram da palavra aos atos. E eu sinto-me privilegiado realmente por poder estar aqui porque acho que é isso que a sociedade precisa de nós. Se os partidos políticos tomaram a liberdade de puxar para si a democracia e apadrinharam-na e tutelaram-na e dizem-se os pais, cada um diz o que é o pai e reinterpreta a democracia a seu prazer, então, meus amigos, pela qualidade da democracia que nós temos, percebemos a qualidade da política que nós temos. E a culpa, mais uma vez, é a nossa. Cabe-nos a nós combater isso, cabe-nos a nós intervir, cabe-nos a nós, o nosso papel, o diagnóstico está mais do que feito. Eu costumo comparar a democracia não é um Estado abstrato, a democracia é cada um de nós, somos nós, somos a finalidade, somos o início e o fim da democracia. E somos nós que vamos construir juntos, porque sozinhos é em glória, é frustrante, é expor essas pessoas a tratamentos, enfim, cada um sabrado dos que lá andaram nessas situações, a tratamentos nada corretos e desajustados e nada dignificantes, mas todos juntos, realmente, nós estamos aqui, podemos alavancar, podemos ser nós os dinamizadores, os catalisadores destas mudanças, porque chega de ficar a conversar em cafés, chega de ficar a conversar no sofá, chega de ficar a conversar no Facebook, é preciso agir, é preciso participar, é isso que se espera, é isso que estas pessoas esperam, é isso que a sociedade precisa de nós, é o nosso futuro, nós estamos a brincar. Eu tive o privilégio de viver uns anos num país emigrado e desculpem-me a minha opinião pessoal, emigrar não é um drama, emigrar é um privilégio, porque podemos aprender tanto. Estive no sul do Brasil, sul do Brasil que está agora a julgar o Paraná, a julgar os casos de corrupção e tive a oportunidade de ver que um país gigantesco como o Brasil, com os problemas gigantescos que tem e todo apodrecido por dentro, que faz lembrar o nosso em muitos aspectos, ainda assim a sua população dá-nos uma lição de cultura de cidadania e possuem uma cultura democrática em muitos aspectos, muito mais avançada do que nós, porque perceberam, e nós estamos a caminho disso, espero eu, perceberam que é chegada a hora de atuar e de agir e perceberam que juntos fazem a força e juntos ensinam que o país e a sociedade não pertencem ao político, ao poder e aos interesses económicos, o país e a sociedade pertencem ao povo e é esses que têm a obrigação de exigir e fiscalizar, porque eleger pessoas para mandatos e não fiscalizar, desculpa, então para isso realmente mais vale não ir às mesas de voto, é a minha opinião sincera. Quanto à missão da Frente Cívica, eu acho que nós devemos realizar uma missão, não tenho nenhum contributo claro porque também não tive tempo para o preparar agora enquanto estava aqui a ouvir as intervenções, o nosso objetivo claro deve ser em duas frentes, muito claras na minha opinião, é a participação e a educação, a formação, é formar as pessoas, é ensinar às pessoas porque é que devemos votar em programas e não em promessas, porque é que devemos de fiscalizar e exigir em vez de estarmos no conforto do nosso lado por muito complicadas que tenhamos as nossas vidas e temos, cada um de nós tem a sua história. Nós não podemos, eu lembro-me, já agora, perdõem-me, eu há uns anos atrás escrevi umas crónicas e uma delas falava sobre este tipo de movimentos e este tipo de movimentos eu classificava como virtuosos, mas temporais e continuo com a mesma opinião porque se não existir em torno de um movimento como este congregação de esforços pessoas com vontade de participar pessoas com vontade de blindar as outras pessoas que por nós querem dar a cara e estão dispostas a morrer essa exposição então será virtuoso e é isso que todos os que estão no poder e que se revezam no poder vão querer. Sobre a estrutura gostaria de sugerir que a estrutura se assemelhasse muito mais aos necessidades reais do país porque nós já identificamos várias necessidades toda hora são muitas elas estão congregadas em áreas chaves um pouco à semelhança dos ministérios penso que nós devemos de ter pequenas equipas muito lineares uma estrutura muito linear nada burocraticizada de fácil comunicação mas pequenas equipas que estudem casos que estudem casos sobre determinados tetos de assuntos basta seguir os isentos mais importantes da sociedade desde a justiça à saúde todos nós sabemos para que a partir daí se congregue e se participe não basta criticar é preciso também criticar mas apresentar soluções porque criticar é fácil todos nós sabemos por isso obrigado a todos por nos escutarem Aplausos 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 Tchau.